O Ministério Público pediu ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que anule o licenciamento do Centro Comercial W Shopping em Santarém. A ação baseia-se no facto de, eventualmente, o edifício construído há cinco anos violar o Plano Diretor Municipal. Segundo o procurador responsável pela ação, o W Shopping terá 55 metros de altura, ultrapassando em muito os 17 metros legais permitidos pelo PDM. O projeto do W Shopping foi analisado entre 1998 e 2002, no mandato de José Miguel Noras, mas o licenciamento foi decidido em fevereiro de 2002, no início do mandato de Rui Barreiro. Trata-se de uma ação administrativa especial que requer a nulidade não só da aprovação de todo o projeto, como das decisões municipais tomadas neste âmbito. Se o acórdão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria for favorável ao pedido do Ministério Público, a Autarquia de Santarém poderá decidir a demolição dos edifícios. Resta também à Autarquia de Santarém colocar ou não em tribunal ex-autarcas e técnicos municipais responsáveis pelo licenciamento em fevereiro de 2002.